Jardim dos Jequitibás, terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás, vendas, fone 3495 1555. Dois jogos e duas derrotas por 1 a 0. O sinal passou de verde para amarelo no independente. Sábado no Pradão, o Galo decepcionou e perdeu para o Sertãozinho. Bastante desfalcado, o Alvinegro encontrou pela frente um adversário entrosado, que veio disposto a tomar o lugar do Alvinegro no G8 da Série A3. No começo do jogo, Cleitinho teve a chance de abrir o placar na bola parada, mas cobrou por cima. Apenas 303 torcedores pagaram o ingresso. Um público decepcionante. Na jogada de Dairo, Luizinho cruza para uma boa intervenção do goleiro Clériston. Os dois times erravam com frequência o gol. Os mais fanáticos soltaram até fumaça preta. No recuo de Dairo, André, uma das novidades do Galo, chuta fraco, facilitando o trabalho do goleiro. Luizinho agora passa por dois marcadores e arrisca de longe. Na primeira vez que chega para valer, o Sertãozinho marca. Vandinho serve Adriano Paulista, que bate com precisão, sem chances para o goleiro Marcelo Bonan. No passe de Cleitinho, Dodô resvala e Clériston segura. Na única boa jogada de Negueba no primeiro tempo, defesa do arqueiro do Touro dos Canaviais. O Sertãozinho era perigoso. No cruzamento forte de Lucas, Denner trava Robert na hora certa. No lançamento de Adriano Paulista, Rodriguinho sai livre, mas Denner faz a boa cobertura. De falta, Lucas cobra por cima do gol. Outra descida de Rodriguinho e passe para o habilidoso Adriano Paulista. O chute assusta a torcida galista. O técnico Álvaro Gaia mexe no Galo, sacando o Thiago Índio para a entrada de Diego Lomba. O independente ficou exposto e por pouco o time visitante não amplia a vantagem no fim do primeiro tempo. A defesa do Galo entrava em parafuso a cada lançamento para o veloz Rodriguinho. Nesse, ele toca para Vandinho, que finaliza para a defesa de Marcelo Bonan. A resposta vem em seguida, quando o Dairo assiste Negueba, que bate cruzado para fora. Cleitinho tenta resolver, porém manda longe do gol. No chute forte de Dodô, Clériston rebate, mas Dairo não consegue passar pela forte marcação. Já na falta cobrada por Cleitinho, nova defesa de Clériston. Na jogada individual de Dodô, o arqueiro do Setãozinho alivia o perigo. Álvaro Gaia vai para o tudo ou nada, com a entrada de Gilvã no lugar do volante André. Em nova escapada de Adriano Paulista, o artilheiro do jogo perde a passada. Dodô era o que mais procurava o gol de empate. Veja que chance desperdiçada por Cleitinho do Setãozinho. Clériston volta a trabalhar na falta cobrada por Cleitinho. Cleitinho serve Gilvã, que bate fraco para o gol. O touro dos canaviais volta a assustar com Vinícius Reis. O independente fica com 10, quando Fabiano atinge essa violenta cotovelada em Cleitinho. Lance desnecessário, prejudicando o Galo. Aí fica ainda mais fácil para o Setãozinho. Nessa jogada, Adriano Paulista divide com Marcelo Bonan. Vinícius Reis pega a sobra e toca para Cleitinho, que corta Xandão e finaliza para novo desvio do arqueiro galista. Já no cruzamento de Adriano Paulista, Paulo Vítor sozinho cabeceia para fora. O Sertãozinho ainda reclamou de um possível pênalti de Dodô em Paulo Vítor. Veja de novo. Em mais um contra-ataque do touro dos canaviais, Rodriguinho recebe pela direita e rola para o chute de Vinícius Reis, defesa de Marcelo Bonan. No último lance da partida, os galistas reclamaram de pênalti neste corte com o braço de Cleitinho. Mas o árbitro marca a falta de Luizinho no lance anterior. Fim de jogo no Pradão e primeira derrota do Independente em casa. Galo 0, Sertãozinho 1. Toda uma partida abaixo da média. O galo, com a expectativa de vitória e assumir a vice-liderança provisória, acabou perdendo. O que pode falar para o torcedor nessa hora? Eu acho que não pode perder a esperança. Eu acho que não é uma partida típica do time. Infelizmente, é uma derrota dentro de casa a primeira. Mas acontece. O time deles também é uma equipe qualificada, também está brigando, buscando espaço. Não podemos tirar o mérito da equipe do Sertãozinho, que é uma equipe que vem forte. E acho que agora, colocar o pé no chão, a gente precisa, mais do que nunca, do apoio da torcida nesse momento. Eu acho e não tenho certeza que o time vai dar a volta por cima. Vamos classificar, sim. Acho que foi só uma partida. Mas a próxima partida, a gente já vai, se Deus quiser, trazer os três pontos para casa. O galo enfrenta o São José B, na próxima quarta-feira, fora de casa, em Araras. Você acha que a volta do Jordi e também do Thiago Silva pode auxiliar no caminho da vitória? Com certeza. São jogadores de qualidade, já estavam acostumados a jogar junto. Mas eu acho que isso não foi o principal fator. Quem entrou soube suplir muito bem a ausência dos dois jogadores. Mas, sem dúvida, são dois jogadores que, ali no meio, dão uma dinâmica diferente na partida. E agora é descansar e voltar focado aí na segunda para quarta-feira, conseguir os três pontos. Marcelo, uma derrota inesperada. No futebol tem aquela frase que, às vezes, o dia não é dia. Foi isso que aconteceu no Independiente? Acho que sim. Acho que não fizemos um primeiro tempo, somente o primeiro tempo. Deu muita chance para eles. Tinha uma time de qualidade, que é o Sertãozinho. Acabamos levando o gol. No segundo tempo, nós entramos bem melhor para ter, pelo menos, empatado a partida no início do jogo. E depois é normal a gente dar o contra-ataque. Fomos em busca do gol, do empate, com o jogador a menos. Mas não conseguimos fazer aquela grande partida que a gente ia fazendo. Agora tem que ter tranquilidade, vamos ter que buscar pontos fora de casa. E como o Zé Liga buscar aqui, a gente vai ter que buscar uma vitória fora de casa. O time está consciente, já conversamos no vestiário sobre isso. Esperamos que chegue na quarta já. O Galo entrou no 3-5-2 com três volantes. Só o Cleitinho para armar as jogadas. Não foi pouco, Bonan? Não, acho que esse esquema aí, todo mundo fala que é de retranqueiro. Eu já sou, penso bem ao contrário. Libera mais os nossos laterais. Tanto que o Dodô não é lateral, é um ponto, um meia também. Estava na lateral. Então, acho que o time entrou correto aqui. Nós levamos o azar no primeiro gol. A bola pegou na perna, sobrou para o cara. Tem a felicidade de acertar um bom chute. Mas faz parte do futebol. Temos que buscar o mais possível, recuperar. Não podemos perder mais uma. Já perdemos duas. Uma classificação. E esperamos que já na quarta a gente consiga recuperar esses três pontos aí para a gente dar sequência no nosso campeonato. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim. Rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Ligue 3404-3700. Obrigado.